Fala, parceria! Revisãozinha sabe de quem? O Veste, o vestibular que coloca você dentro da USP. Muito, muito procurado aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Como sempre, dividimos as revisões em Geografia Geral e Geografia do Brasil. E hoje começamos com Geografia Geral. Solta a vinheta e vamos para o vídeo. Vamos que vamos, mas antes daquele pedido de sempre. Se inscreve no canal, deixa seu curtir e fortalece aqui a minha amiguinha. Essa é a Maia. Eu estou sendo lar temporário enquanto ela não acha uma adoção definitiva. Essa vira-latinha foi resgatada da rua. Tio Valeta está cuidando dela para a ONG Pata Sem Dono. Até ela conseguir um lar. Se você é da região de Campinas, cara, me chama aí. Está feita de adotar uma vira-latinha linda? Só não fico com ela porque eu já tenho dois nesse apartamento. Vamos para o vídeo sem enrolação. Cara, separei aqui. Economia, Geografia Física e Geopolítica que são os temas que mais caem na Fulvest. Vamos lá, direto para a economia. Não dá para falar, vai entender a economia, qual o setor que mais cai? Cara, é difícil. Então, tentei trazer algumas coisas de alguns setores. Falou de indústria. Eu gosto de falar de tecnologia. Então, vamos ficar muito ligados na indústria 4.0. Ah, hoje, essa economia digital. Cara, hoje os dados são algo extremamente importante. Tem gente que fala que os dados são um novo petróleo. O que quer dizer? Pega lá o Facebook. Você paga para usar? O Google, você paga para usar? O Gmail, você paga para usar? O YouTube que você está me assistindo? Se você não for prêmio, você não paga para usar. Como é que os caras ganham? Pegando os seus dados e vendendo para as empresas para você receber aquele patrocinado. Para você, talvez, quando você assistiu esse vídeo, apareça uma propaganda. Por quê? Porque segundo o seu comportamento de consumo dentro dessa plataforma, aquela propaganda é indicada para você. Cara, eles precisam desses dados. Então, como diria o filme Dilema das Redes, se você não paga para usar, é porque você é o produto. Então, entender essa ideia de Big Data, onde essa tecnologia e os dados se tornaram extremamente importantes. As empresas que concentram isso são praticamente todas dos Estados Unidos, da China e da Índia. São ali os grandes produtores. Por que eu falei da China? Porque o TikTok é violento nessa inteligência artificial e nessa coleta de dados. Outra coisa importante, como que essas tecnologias e todas as tecnologias referentes à indústria, que impactos que elas estão causando? Cara, hoje, a tecnologia mundial possibilitou a descentralização da produção. Eu posso ter uma offshore, sei lá, no Panamá, onde está a sede administrativa para eu pagar menos imposto, produzindo no Vietnã, certo? E eu lá, nas Maldivas, administrando tudo com o computador. Então, você consegue transformar essa cadeia produtiva numa rede completamente sem fixar localidade. Outra coisa importante, a automação. Cada vez mais robô, cada vez mais barato, cada vez menos pessoas. Teve um exercício da Unicamp de alguns anos atrás, eu acho que tem quase certeza que era da Unicamp, se não foi a FUVEST, de segunda fase, que falava justamente isso, que em breve o custo de um robô vai ser mais barato do que mão de obra em países subdesenvolvidos. Ele dá o exemplo de México e Brasil no exercício. Então, está aí o primeiro ponto. Segundo ponto, agropecuária. Costuma cair mais, falando de Brasil, pela importância econômica, como eu já falei em outras revisões? E aqui eu digo uma coisa importante, hein? Tanto a revisão que eu fiz para a Unicamp quanto para a Unesco e cabe para você que vai prestar a FUVEST. Os temas são muito parecidos, cara. Aqui eu não fiz resolução de exercício, eu falei dos temas e os temas têm muita convergência. Mas vamos lá, o que eu separei aqui? Separei os avanços tecnológicos. Década de 60, Revolução Verde. Cara, trouxemos a química. Trouxemos, então, agrotóxico. Ela está comendo meu tênis. Trouxemos agrotóxico. Trouxemos fertilizante químico. Trouxemos maquinário. Aumentamos a produtividade sem necessariamente ter que aumentar a área de produção. Isso fez com que tivesse um salto produtivo muito grande. Cara, passou mais uns anos, década de 90, desenvolvimento dos transgênicos. Ela está querendo comer o fio do microfone. Desenvolvimento dos transgênicos. E isso tem avançado. Hoje, cara, uma produção é monitorada por satélite. E por um sensor no solo. O sensor no solo mede a umidade. Manda essa informação para o satélite. O satélite manda para uma universidade que capta quanto vai chover naquela semana, quanto aquele solo precisa de água. E aquela universidade controla a irrigação. Quanto ela vai irrigar? Ela vai pegar o que seria o ideal. Somando o que vai chover e o que ela completa com irrigação. Cara, hoje é assim. É extremamente tecnológico o setor do agronegócio. Outra área importante são as fontes de energia. E aqui é um tema da moda. Cara, aquecimento global é o maior desafio do ser humano para o século XXI. A gente corre o risco de extinção. Certo? Estamos aí pensando em risco de extinção do ser humano se nós não resolvemos o problema do aquecimento global. Então, relacionar que hoje o mundo ainda tem uma matriz fóssil. Estamos reduzindo, mas muito devagar. E a matriz fóssil é a base do aquecimento global. Junto com a pecuária aqui. Então, há uma necessidade de busca de novas tecnologias. E tem crescido muito a busca de tecnologia da energia solar. Certo? A energia solar se tornando uma forma de produção. Mas todas as outras fontes de produção que não emitam gases poluentes. E aí, entre elas, tem sempre uma muito controversa. Que é a produção de energia nuclear. Energia nuclear não afeta a atmosfera. Vai ter outros problemas. Mas e aí? Equacionar é bom ou ruim? É uma discussão que existe. Então, pensar em fontes de energia. Pensar que países que estão pesquisando fontes de energia. Porque daqui a pouco, quando todo mundo tiver que reduzir drasticamente o consumo de combustíveis fósseis. Vai sair na frente aquele país que mais injetou dinheiro para novas fontes. Porque todo mundo vai ter que comprar deles. Então, quando você investe em pesquisa e tecnologia. Pode não dar dinheiro agora. Mas vai dar dinheiro a médio e longo prazo. Para fechar, relações comerciais. Aqui fica sempre esperto em blocos econômicos. Já falei em outras aulas. Então, ficar esperto com a questão do Brexit. Com o Mercosul com a União Europeia. E principalmente o Mercosul se desfazendo. O Mercosul está na maior crise. Sabe aquele casamento que já dorme em quarto separado? É o Mercosul. Certo? O Uruguai já desfez a tarifa externa comum. Unilateralmente. Fazendo um acordo com a China. Então, as coisas estão bem complexas. Outro tema é entender de globalização. O que eu falei aqui daquela cadeia produtiva toda globalizada. A cadeia de consumo toda globalizada. Então, a produção sempre voltada para as questões mundiais. Então, hoje você tem essa visão. Então, ficar esperto com esses temas. Vamos agora para a parte de geografia física. Cara, aqui nós estamos falando de geral. Mas eu já vou te falar uma coisa. Quem presta Brasil fica esperto com geografia física de São Paulo. E, e, bota meu Instagram aqui. Me chama no Instagram. Porque eu estou lançando. Esse vídeo está saindo. Eu estou mais ou menos no mesmo dia lançando lá no Instagram. Uma revisão de geografia física focada na FUVEST. Onde eu vou fazer de verdade um aulão de resumo só de geografia física. Resolução de exercícios. E com geografia física de São Paulo. Serão duas aulas de 100 minutos. Então, duas aulas ali das 7. Mais ou menos. As 7h30, 7h45. Focada em geografia física. Com bônus de geografia física de São Paulo. E resolução de exercícios. Vai para a FUVEST. Está afim disso. Me chama nos comentários. Ou vai lá no meu Instagram. E fala. Cara, qual é que é desse negócio de geografia física aí. Que eu te explico. Fechou? Fechou? Tenho o meu... Tenho como... O link aqui na descrição para ir para o meu Instagram. Vamos lá. Cara, já falei bastante de geografia. Porque geografia física é top 3 em todos os temas. Cara, você não quer a Revisão Zona? Quer um cursinho mais completo? Tem o link aqui, ó. De um curso completo que eu fiz de graça. De geografia física. Então, falando de geografia física. Lembrar dos fatores que compõem o clima. Então, a importância da questão da latitude, da altitude, das massas de ar. Da continentalidade e maritimidade. Da questão das correntes marítmicas. E tem caído muito a questão de furacões. A gente teve alguns furacões esse ano. Vamos lembrar que furacão é um fenômeno que acontece no mar. Por causa da diferença de pressão atmosférica. Furacão só acontece em água quente. Em áreas de baixa pressão atmosférica. Fica muito ligado nisso. As últimas questões que caíram de furacão falavam de furacão em Moçambique e no Oceano Índico. Mas aconteceu no Oceano Atlântico, ali na região do Caribe. Então, fica esperto. Muitas vezes cai a questão de clima associado com vegetação. Vamos lembrar que para cada faixa climática eu tenho um tipo de vegetação. Para a área polar eu tenho a tundra. Para a área de clima frio eu tenho a taiga. Para a área de clima temperado eu tenho a floresta temperada e as pradarias. Para a área de clima tropical eu tenho a savana e as florestas tropicais. E os desertos. Para a área de clima equatorial eu tenho lá as florestas equatoriais. Então, existe toda uma similaridade entre vegetação e clima. E a Fulvestre já cobrou isso algumas vezes. Então, essa relação de clima, latitude e vegetação é sempre importante. Próximo tema que aparece é falar de hidrografia. As últimas questões, você acaba enquadrando sobre hidrografia, mas ela misturava muito com a questão de problemas ambientais referentes ao mar. Questão de lixo, derramamento de óleo, derramamento de lixo nas áreas marinhas. Então, a poluição do mar, vamos pegar onde são as rotas de barco. Os barcos não andam aleatoriamente, eles fazem algumas rotas pré-definidas. E nessas rotas, você tem muita, muita poluição, porque há vazamento de óleo, há derramamento de lixo nessas regiões. O lixo sólido que boia e tal, que flutua, graças às correntes marítmicas que são, que acabam fazendo movimentos circulares, elas acabam se concentrando em algumas áreas. Já caiu isso em questões. Falou também de hidrografia. Vale a pena a gente lembrar quais são as partes do rio. O que é nascente? Onde o rio nasce. O que é foz? Onde o rio deságua. As foz em estuário, que predominam no Brasil. Ou as foz em delta, como a delta do Nilo. Vamos lembrar que foz em estuário, acontece em rios que estão com uma velocidade mais rápida. Para essa água estar mais rápida, ela está vindo de uma maior declividade. Então, os rios que estão vindo por planaltos e pouco depois vão desaguar, eles vêm com muita força e deságuem de uma vez só. Foz em estuário. Quando o rio vem em uma área plana, ele vem mais devagar, ele vai tendo um processo maior de sedimentação e vai formar aquela foz em delta. Então, vamos lá. Planaltos vai formar foz em estuário. Planícies vai formar foz em delta. Então, saber o processo de formação para você chegar na relação do relevo com o tipo de foz. Vamos também falar que o rio pode ter o termo montante e juzante. Montante significa rio acima. Juzante, rio abaixo. Muita gente confunde esses termos quando aparece em uma questão. E regime. Cara, regime não é o que você faz de segunda-feira. Regime é a variação de volume de um rio. Marca cheia do rio. Aqui no Brasil, a maior parte dos rios tem regime pluvial, pela chuva. Tem locais que são regime nival, pela neve. Tem lugares que são regimes glaciais. Quando você fala de hidrografia na questão global, ele vai ficar mais ligado a essa questão de poluição, ligado ao transporte marinho ou de alguma questão mais ampla sobre hidrografia. Não sobre como é a bacia do Reno. Como é a bacia. É mais raro essas questões. Pode aparecer? Pode. Mas é mais raro saber sobre os rios da Europa, sobre os rios da China. Pode aparecer? Pode. Mas é mais raro. E para fechar, um outro tema importante que é geopolítica. E aqui é sempre muito amplo. Sempre questões mundiais. Então você pode pegar desde questões da América Latina, como a Colômbia. Apareceu o Chile na Unicamp. Podia aparecer Colômbia na Fulvestre. Como questões ligadas ao Sudeste Asiático. Como a disputa Taiwan e China. O Xi Qiang, lá na China, do povo Uiguri, que são os chineses islâmicos. Que acusam a China de ter campos de concentração e campos de trabalho esforçados com esses caras no Noroeste da China. Pode aparecer alguma coisa sobre final da Guerra Fria. Bom, são 30 anos do final da Guerra Fria. Cara, pode aparecer alguma coisa sobre 20 anos do 11 de setembro. Então, e com isso a doutrina bucha, a invasão ao Afeganistão, que completaria 20 anos esse ano. Então, sem muitos temas que podem aparecer aqui. Por isso, eu vou deixar um cardzinho de um videozinho onde eu falei de 8 temas importantes aqui, mesmo no YouTube. Cara, é só uma passagem para te indicar o que você precisa procurar. No meu canal você vai encontrar uma playlist sobre clima, uma playlist sobre vegetação do Brasil, uma hidrografia, acho que tem uma playlist, não sei se tem playlist, acho que tem também. Então, vale dar uma olhadinha nesses temas antes da prova. Por quê? Porque aqui você está pegando o que mais cai. Tranquilo? O próximo vídeo vai ser sobre a revisão de geografia do Brasil, focado na FUVEST. E aí, cara, já vou te adiantar. De tudo que cai de geografia do Brasil, quase 50% é geografia física. Então, geografia física na FUVEST não cai, despenca. Se quer ter uma aula de revisão, fazendo exercício com geografia de São Paulo, me chama. Pode chamar por aqui, faz um comentário, que é nóis. Bom descanso, bons estudos e bora para a facul. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.